Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e neste vídeo eu quero falar pra vocês sobre Candy Pay, o Candy Crush que está pagando. Eu já vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, link oficial do site que eu estou utilizando para jogar Candy Pay. Mas antes, entendam aqui no vídeo. Candy Pay, pessoal, é o jogo do Candy Crush, o jogo do docinho. Eu estou deixando o vídeo em algum lugar aqui pra vocês irem jogar, onde você consegue ser remunerado por isso. Candy Crush voltou, é um jogo antigo já, né? Só que ele voltou agora sendo pago, remunerado. Então dá pra você ganhar um dinheiro com ele. Eu já disse em outras oportunidades que eu tenho cerca de 4 a 5 jogos que eu fico jogando, eu fico intercalando, porque eu gosto de ter uma diversificação nas minhas fontes de renda. E Candy Crush, ou Candy Pray, como é chamado, né? É um dos jogos que eu estou jogando atualmente. Dá pra você ganhar um dinheiro com ele, um dinheirinho bacana. É um jogo simples, já intuitivo, né? Aquele jogo docinho, é muito fácil de jogar ele, não tem estratégia nenhuma. É só você ter raciocínio lógico que você consegue fazer dinheiro com ele, e está pagando muito bem. Eu estou mostrando também na tela alguns comprovantes de pessoas que fizeram saques com o Candy Pay. Dá pra ganhar dinheiro? Sim. Como eu disse, tem que tomar cuidado, porque existem muitos sites que estão clonando a página do Candy Pay, colocando sites que não funcionam. Então a pessoa vai lá, tenta jogar, ganha dinheiro, só que não consegue sacar. Candy Pay está famoso atualmente, então tem que tomar muito cuidado. Como eu disse, o link oficial que eu estou utilizando está na descrição, no comentário fixado. Por este link, você consegue fazer jogadas com o Candy Pay, e fazer dinheiro sim. Eu mesmo estou fazendo cerca de R$200 ao dia com o Candy Pay. Porque é um jogo muito rápido. Dá pra você ganhar dinheiro ele brincando mesmo, literalmente, porque não é como os outros, tem que ter estratégia, tem que ter algum tipo de bug. Candy Pay, pessoal, é igual o Candy Crush, qualquer criança consegue jogar. É um jogo já popular, que muita gente conhece, é o jogo do Tocinho. Dá pra você ganhar um dinheiro bem bacana com ele. Então eu indico. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, comente aqui embaixo que eu ajudo vocês. Eu vou deixar o link oficial na descrição, no comentário fixado, como eu disse. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. É isto aí, falou! Tchau! Tchau! Tchau!